Calha a ponta e consuma, calha a ponta e consuma, você não tem direito de duvida, calha a ponta e consuma, calha a ponta e consuma. Nua, reclame, acessibilidade. O megafone do consumidor com deficiência. Aqui, sua voz soa mais forte. Apresentação, Beto Lopes, Lúcia Helena e Ademir Faria. Olá pessoal, estamos começando mais um programa Reclame Acessibilidade, onde o consumidor com deficiência, a voz dele soa mais alto. Bem-vindos a todos para mais esse programa. Nosso programa hoje está super recheado, cheio de coisas interessantes. E eu já vou trazer aqui para a bancada os nossos amigos. Salve, Lúcia Helena, tudo bem? Olá, ouvintes, tudo bem? Meus amigos aqui, meus colegas, tudo ótimo. Chico, por aí? Muito frio. Muito frio, muito frio. Salve, Ademir, tudo bem? Chega junto. Tá beleza aí, Beto Lopes, tudo certinho aí para as bandas da sua morada? Boa noite, Marcelino. Aqui no Guarujá. Aqui no Guarujá. Olá, Bebê. Como que está aí no Guarujá, Beto? Aí em Cabriúva, está calor ou está frio? Rapaz, é um segredo meu, eu não queria contar não, né? Mas é a primeira vez que eu estou fazendo um programa vestido. Vocês não estão vendo não, né? Eu estou de calça de moletom e blusa hoje. Está de pantufa também, né? Está de pantufa. A pantufa não serve mais. Eu estou enrolada numa manta de onça. Cheia de roupa. Bom, galera, é isso. Estamos abrindo o nosso programa. Nós estamos nas principais redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Twitter. Sempre colocando lá as reclamações ou os elogios dos consumidores com deficiência que não estão mais aceitando pagar o preço de filé mignon e levar para casa a banana embrulhada no jornal. Não é, Lúcia Helena? A gente tem que pagar filé e levar filé, né? Pagar filé. É. E não ser um consumidor de segunda parte. Vamos usar o nosso dinheiro aí, gente. Isso mesmo. É. As pessoas sem deficiência... O que eu estava pensando comigo é o seguinte. As pessoas sem deficiência compram um produto na loja, levam para casa, ligam e saem usando, né? As pessoas com deficiência, não. Elas compram um produto, pagam o mesmo preço na loja, só que quando chegam em casa tem que adaptar esse produto para usar. É brincadeira, né? Quer dizer, nosso dinheiro vale bem menos que o dinheiro das outras pessoas, né? E ainda essa adaptação é meio adaptada. É precária. É precária, porque com toda adaptação não se consegue usar o produto. Olha, essa semana eu fiquei muito triste porque eu comprei em dezembro uma máquina de lavar nova, maravilhosa, top de linha, tudo de bom, da marca Brastemp. Até um pouquinho melhor a questão de seletor do que a outra que eu tinha, mas eu fiquei muito triste domingo que eu tive que colocar lá uma bolinha. Um monte de tranqueira, exatamente. É, eu colei uma bolinha num painel maravilhoso, a máquina é linda. Por quê? Porque a lavagem turbo, ela não entra turbo. Eu tenho que dar três apertões para ir para o turbo. Ela fica lavando aquela coisa lenta que não serve para uma toalha de banho, para um jeans. Aí eu fui, infelizmente, eu não consegui decorar a posição dos quadradinhos e eu colei uma bolinha. Eu fiquei com muita raiva disso. Então você cola uma bolinha, você cola um papelzinho, cola um palitinho, quer dizer, vai ficando feio o produto e você tem que ter memória de elefante para ficar decorando as funções. E ninguém me deu desconto. Ninguém me deu desconto a pagar a máquina à vista, ninguém me deu desconto nenhum. Quer dizer, eu não fui beneficiada em nada, eu só fui prejudicada. Então a gente tem que acabar com isso, pessoal. E para acabar com isso, a gente tem que lutar pelo desenho universal, pela acessibilidade plena. Hoje o nosso programa está recheado, tem o nosso papo de consumidor. Quem está na nossa sala de visita hoje, Lúcia Helena, quem vai conversar com a gente? Ah, é o Wagner Lima, o nosso professor da escola virtual. O Wagner Lima. Nosso amigo. Já está lá na sala de visita, está lá tomando um cafezinho. Daqui a pouco a gente conversa com ele. A gente vai ter também a acessibilidade do Rumi, o Tá Suave, você no canal. E agora nós vamos para aquele nosso quadro mais romântico do programa, que é o Beijos e Abraços. Está certo? Vamos lá. Beijos e Abraços. Voltando aqui, galera, no quadro Beijos e Abraços. Antes disso, vamos passar os nossos contatos, galera. Vamos lá, Lúcia? Qual é o WhatsApp do nosso programa? É o 11-960-853539. E o e-mail, Ademir? O e-mail é contato.com.br Beleza, é isso aí. Quem quiser fazer perguntas para o Wagner Lima, quem quiser fazer pergunta para a gente, mandar um comentário, qualquer coisa, use esses contatos, tá? E aí agora os beijos, Lucelena. Quais são os seus beijos de hoje? Então, eu vou mandar um beijo especial para uma amiga aqui de São Paulo, que mora em Guarulhos. Eu ainda não a conheço pessoalmente, mas é como se conhecesse, que é a Francisca Lima, esposa do Wagner Lima, que é uma simpatia. Um beijo para você, Francisca. E você, Ademir? Olha, além da minha netinha, né, Maísa, que não pode faltar, eu gostaria de mandar um abraço aí para todos os maçoterapeutas, que foi agora, dias atrás, o Dia Mundial Internacional do Maçoterapeuta. É uma profissão que abraça muitos deficientes visuais que eu conheço, não é? Então, um abraço aí, que faz um trabalho muito bonito, muito importante aí para a nossa sociedade. É verdade. Inclusive, um abraço para o Luciano Santana, que nós conversamos na semana passada, e também é maçoterapeuta, né? Um abraço para o Luciano, que fez um bate-papo super gostoso aqui com a gente, né? Exatamente. Eu quero mandar um abraço também para todos os nossos ouvintes, todas as pessoas que curtem a nossa página, todos os nossos colaboradores, as nossas rádios parceiras, os proprietários aí das rádios webs, um grande abraço pela solidariedade, pela parceria, né? E falando em redes sociais, Ademir, você tem aí alguns nomes de pessoas que curtem a nossa página lá, para a gente poder agradecer em nome de todos que fazem isso, né? Exatamente, é que são muitas pessoas, então a gente vê alguns aqui. Seleciona, né? É, por exemplo, tem um rapaz chamado Mikhail, não sei se é assim que fala, é Mikhail Zal, o nome dele, está curtindo a nossa página. É, é, Alma, Monges, Márcio Carla, Valkyria Souza, Marlene Lopes, Aham. Cirena Aguiar, Tainara Batista, Milena Silva, Washington Luiz, olha que nome famoso, né? Washington Luiz. E também tem uns grupos, né, Beto? Tem um grupo novo aí, né, Ademir? Qual é o grupo novo que a gente está postando aí agora? É, a gente, deficientes que vivem e amam sem preconceitos. Olha que nome bonito, Luiz. Olha que coisa linda, não é, gente? É isso aí, vamos viver, vamos viver e amar sem preconceitos. É, eu vou ficar apaixonada, igual os cadeirantes apaixonados, vou ficar igual o Arifantado, apaixonada pelo Arifantado. Um abraço também para os cadeirantes apaixonados, né, pessoas com deficiência em Nambu. Eu vou agradecer também o Grupo Direitos das Pessoas com Deficiência, Convenção da ONU pelos Direitos das Pessoas com Deficiência, surtos e intérpretes de Libras, todos esses grupos que permitem que a gente faça as nossas postagens lá, né? Isso é importante para que a gente possa continuar aí, divulgando esse trabalho, divulgando esse movimento para cada vez mais, cada vez mais longe, né? É um grupo legal aqui, Gilberto, um grupo legal aqui que eu gosto de falar nele, que o nome, assim, é instigante. Olha só o nome do grupo. O Autismo Me Ensinou a Ter. A ter o quê? Dá uma olhadinha lá, pessoal, tá bom? Pode ficar aberto. Obrigado. Não, eu queria também dar um aviso aqui, as pessoas que quiserem levar o nosso programa para as suas rádios, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, pessoal, esses contatos que a gente já divulgou aí, tanto no WhatsApp quanto no e-mail, para poder transmitir o nosso programa nas rádios de vocês, que é super importante. A gente ainda precisaria entrar em rádios do Centro-Oeste, que a gente ainda não está lá. mais rádios do Norte do país, né? Mais rádios no Nordeste, para que esse recado chegue cada vez mais longe. Então, vai ser sempre um prazer para a gente poder divulgar o nosso programa nas rádios de vocês. Então, é só entrar em contato com a gente e vocês podem passar esse programa ou ao vivo na rádio de vocês, ou mesmo gravado, não tem problema. Mas, desde que esse recado seja levado, vai ser sempre importante abrir cada vez mais portas, né? É, então, você pode ir curtindo aí as nossas páginas aí, que a gente está no Instagram, como diz a Lúcia Helena, Facebook, Twitter, YouTube, a gente está nas principais redes sociais. É o WhatsApp. A gente tem um grupo aí para mandar vídeos, que depois a gente vai falar melhor sobre isso. É, é verdade. Bom, galera, é isso. Então, agora, nós vamos para o nosso próximo quadro, que é o Destaques da Semana. Vamos lá. Destaques da Semana. Bom, galera, voltando aqui, estamos agora nos Destaques da Semana. Eu tenho um destaque para colocar aqui, que eu achei bem interessante, eu estava lendo essa semana. Um autor de um livro, ele é deficiente físico e, segundo o título da matéria, é mental. Mas esse título está errado, né? Não se fala mais hoje de deficiência mental, se fala de deficiência intelectual, né? A terminologia dele está antiga, mas... Do título, né? Mas o livro é um livro de uma pessoa que é deficiente físico e deficiente intelectual. O nome dele é Tiago Gomes Pinto. Ele é lá de Roraima. Ele é estudante de Direito da Universidade Federal de Roraima. Um abraço aí, pessoal, de Roraima. É, um abraço lá. O nome do livro dele é Sarau de Poesias e Outros Escritos. O deficiente tem sentimento, o deficiente rompe barreiras. É interessante, né? Ele escreveu um livro sobre as próprias barreiras que ele enfrenta e outras pessoas também. Ele se diz uma pessoa bastante preocupada com as barreiras que outras pessoas com outras deficiências também enfrentam, né? Então ele escreveu um livro de poesias, mas falando bastante sobre preconceito, sobre discriminação, né? Parabéns, parabéns pra ele. A editora dele é interessante falar que o nome do livro é esse. A editora é a Lexa Cultural e o livro está custando 30 reais aqui. Certamente deve ter uma versão acessível, né? Espero que sim. Com certeza. Se ela está lançando o livro sobre acessibilidade, com certeza os produtos dela também são acessíveis, né? A gente já parabeniza por antecedência, pelo fato de já ter aceitado, né? Publicar o livro de um autor com alguma deficiência, né? Sem ter esse preconceito de que não seria um livro importante, interessante. E é isso. E aí, Ademir, você parece que vai falar dia da acessibilidade, é isso? Isso. Depois do nosso último programa, houve a comemoração do Dia Internacional da Acessibilidade, que a gente não podia deixar de falar agora nesse programa, né, Beto? Foi dia 21 de maio. 21 de maio, exatamente. Dia Internacional da Acessibilidade. E é por ela que a gente está aqui, né? É por ela. Exatamente. É por ela. Só tem tudo a ver com isso, né? Só tem tudo a ver. Gente, eu queria falar também uma coisinha, que eu não sei se vocês repararam, que nos emojis, ou emojis, agora eles têm a cadeirante, a cadeirante manual, a cadeirante motorizada, a mocinha com a bengala, a moça com a bengala, o moço com a bengala, né? Então, achei muito interessante, que agora a gente tem lá, as pessoas com deficiência, também podem mandar os seus emojis e tal. Achei muito bonitinho, então eu queria falar também sobre isso. Bacana, grande destaque. Parabéns, é quem inventou, quem desenvolveu esses emojis aí. Bom, galera, é isso. Agora nós vamos para o nosso quadro tão aguardado, que é onde nós vamos conversar com o nosso convidado. é o Papo de Consumidor. Papo de Consumidor. Bom, galera, agora nós vamos conversar aqui com o nosso convidado, é o Wagner Lima. Gente finíssima, ele é instrutor de informática, autodidata, e é professor lá na escola dos ex-alunos do Instituto Benjamin Constant, lá nos programas Amigos Touch e Universo In. Grande pessoa. Tudo bem, Wagner? Como é que vai? Seja bem-vindo. Olá, Wagner. Tudo bem, professor? Olá, Demir. Tudo bem? Olá, Beto. Como que estão as coisas aí? Está tudo bem, graças a Deus. Tudo em ordem. É um prazer para mim estar aqui com vocês, com os ouvintes da rádio, podendo trocar esse bate-papo aqui. Wagner, com prazer é mais caro, fica esperto. Com certeza. Wagner, é um prazer, viu? Eu sou sua fã, você sabe. Não sei se você não sabe, estou falando agora, eu sou sua fã. E a gente convive há bastante tempo, né? Como eu falei com os meninos ontem, nós praticamente entramos juntos como pessoas à procura de informação, de instrução, né? E você se destacou, e agora você é um dos apresentadores do Amigos Touch e Universo In, pela Escola Virtual Álvares de Azevedo, que é um oferecimento, né? Do Instituto Benjamin Constant. E hoje você é uma pessoa que está lá ensinando, né? E aprendendo também, né? Porque não é sempre que a gente sabe. Então eu te admiro demais, tá? E eu estou muito feliz por você estar aqui com a gente, tá bom? Ok, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. É que negócio, a gente sempre está aprendendo, né? Não só ensinando, né? Até porque assim, quem não aprende não consegue ensinar. Não consegue, na realidade, trocar experiências. Porque pra mim não é ensinar. Eu não ensino, eu troco experiências. Você sabe uma coisa, passa pra mim. Eu passo uma coisa pra você, passo pra outro, aprendo de outro. E assim a gente vai... O negócio é esse, trocar ideias, trocar experiências mesmo. Wagner, me explica uma coisa que eu achei bem interessante quando a gente fez o nosso contato prévio, né? Que você falou que você é autodidata na informática. Como é que é isso? Na realidade, assim, quando eu comecei, eu fui na caricoragem. Eu comecei na época do Dosvox. Nossa, versão bem antiga do Dosvox. Dosvox, né? E aí eu simplesmente comprei um computador usado na época e instalei um Dosvox. Deu a cara? Isso, consegui, eram aqueles disquetes, né? De três... De três e um quarto. Três e um quarto, isso. Nossa, aquilo lá ainda, né? Disquete flexível ainda, né? Exatamente, isso. O FRJ mandava pra gente, né? A gente mandava os disquetes virgens pra eles, mandavam gravados pra gente, né? Pra gente instalar, tudo. Então eu comecei por ali, né? E depois descobri o Virtual Vision, né? O Virtual Vision apareceu na minha vida. E aí eu fui... Tinha NVDA, mas não era tão atualizado quanto hoje, né? Aí tinha a Jaws também, que eu consegui com colegas. E aí você consegue... Entra nas listas de discussões e aprende com o pessoal. É aquele negócio, troca de experiência mesmo. Foi o início, né? O Dosvox foi o início da acessibilidade aqui na informática aqui no Brasil, né, Wagner? Com certeza, Ademir. Com certeza. Foi muito... Mas, Wagner, isso tudo, você precisou buscar uma ferramenta acessível porque você teve algum problema na visão. O que foi que aconteceu? Na realidade, eu tenho um caso não diagnosticado, tá? Eu tive uma... Os médicos dizem que é uma encefalite viral. A encefalite viral nada mais é do que um vírus que me acometeu. Não sabe-se de qual fonte, de qual lugar e por quê, tá? Então, assim, alguns casos, né, não ficam com sequelas. No meu caso, me tirou a visão no ano de 92. Aí eu tava simplesmente assistindo televisão. Graças a Deus, a minha mãe estava do meu lado. Porque você acha que se ela não estivesse ali do meu lado, hoje eu não estaria aqui. Né? E simplesmente eu tive uma convulsão. Do nada. Caí do lado, entrei em coma, né, automaticamente ela chamou a ambulância, me socorreram. Eu dei entrada no hospital já em coma. Fiquei 12 dias em coma. E os médicos, falando pra minha mãe assim, olha, não deu o que fazer. O que a medicina podia fazer por ele está sendo feito. Eu acordei depois de 12 dias sem visão. E com uma paralisia do lado esquerdo. Membro superior e inferior. Né? Aí o médico falou pra minha mãe assim, bem assim. A senhora queria ali vivo? Tá aí. Andar, talvez, com fisioterapia. Enxergar? Nunca mais. E eu realmente não enxergava nada. Totalmente escuro. E passou-se um ano e a visão começou a voltar. Do nada. Né? Então, hoje eu enxergo claridade. Eu não sei se a gente define como visão subnormal, né? Ou baixa visão. Eu acredito que seria uma visão subnormal. Porque eu vejo claridade, vejo cores. Mas eu não vejo a escrita. Nem na tela do computador. Mesmo que ampliar, você não consegue ver. Mesmo que ampliar. Não faz o desenho, a forma da letra. É assim. A imagem entra nos olhos. Chega no cérebro. Ele não interpreta com perfeição. Então, eu enxergo bem embaçado. Mas e o rosto? Por exemplo, uma fisionomia. Você consegue saber os traços do rosto de uma pessoa? Sim. Sem os detalhes. Vamos dizer, a pessoa mexe a boca. Se eu estiver muito perto dela, eu consigo ver. Se ela piscar, se eu estiver muito perto dela. Se eu estiver numa certa distância, vamos dizer, uns dois metros. Aí eu não consigo ver esses detalhes. Eu vejo o entorno, mas não vejo os detalhes do rosto. O Wagner, assim, com esse tipo de deficiência que você está nos relatando, e como você acha que está a acessibilidade aí no nosso Brasil? É, a acessibilidade hoje está muito bom. Hoje está... Melhorou, né? Ah, melhorou bastante. Para a época que eu perdi a visão e comecei na época de 90... Ah, eu perdi a visão em 92. Em 94 eu fui se alfabetizado. Eu tenho um primo que tem uma deficiência visual também, que não tem nada a ver com a minha. Ele tem esclerose múltipla desde os 10 anos. E ele já era alfabetizado, tudo. Ele me levou para a escola estadual. Aqui em Guarulhos nós temos uma escola onde tem uma sala de recursos. E tem uma professora que era muito boa, até porque foi realmente uma das que iniciou a acessibilidade aqui em Guarulhos. A professora Alice Ribeiro. Hoje ela já não está mais entre nós. E foi ela que me alfabetizou. Na época ela já tinha 69 anos já. Mas uma pessoa maravilhosa. Mas com certeza a gente vai continuando a luta dela aí, né? O trabalho que ela começou, né? E você faz muito bem isso. Você ajuda muitas pessoas aí na acessibilidade desse aparelhinho aí que trouxe a nossa, para as pessoas com deficiência visual principalmente, a acessibilidade da tecnologia, né? Uhum. É, eu acho aquela coisa. Você recebeu de graça, não há por que você cobrar, sabe? Isso é verdade. Veja por aí a coisa. Meus parabéns. Então assim, eu ensino, eu troco. Não tenho esse medo. Ah, eu vou te ensinar e você vai saber mais do que eu. Ou você vai, sabe? Eu acho assim, a responsabilidade é sua. A partir da hora que eu passo a informação para você, a responsabilidade é sua de passar adiante e da mesma forma que você recebeu. Muito bem. Ô Wagner, eu vou passar uma vinheta aqui de uma rádio, nossa parceira, e depois a gente vai voltar com alguma coisa que está dando muito ruim aí na acessibilidade para você, tá bom? Um momentinho. Web Rádio, o melhor da música. Acessibilidade deu ruim. Então, voltamos aqui com o nosso convidado Wagner Lima, o professor Wagner, nosso quadro Acessibilidade deu ruim. Wagner, o que você acha aí que pode nos falar sobre coisa que está muito ruim de acessibilidade aqui para a gente? Bom, eu vejo assim, alguns sites, principalmente sites de compras de empresas aéreas, ele tem uma acessibilidade muito ruim, sabe? Eu já comprei passagens aéreas, mas sempre preciso da minha esposa que enxerga para conseguir concluir algumas pesquisas. A compra eu até consigo fazer, mas tem alguns itens, no caso, quando você vai marcar assento, essas coisas, então, alguns sites de farmácia também, você vai fazer alguma compra de medicamento. Ô Wagner, pegando esse gancho do seu, você falou da aviação, você por acaso já tentou comprar pelo telefone e reivindicar o mesmo preço que estaria no site pelo fato de você não conseguir ter acessibilidade, ou você nunca tentou essa coisa? Eu nunca tentei, realmente nunca tentei. Eu acho mais prático pelo site, apesar de eu precisar de um auxílio, né? É o olho amigo, né? É, o famoso olho amigo, né? E muito amigo. Mas eu tentei e não consegui, porque do momento que você liga para aquele número para comprar, já está implícito que você vai pagar 40% pelo serviço. E eu paguei. Mas quando você fala que é deficiente, geralmente não cobra, cobra? Cobraram, eu falei que era deficiente. Eu ainda disse para ela, eu estou pensando na sua ajuda. Mas você falou que estava ligando lá justamente porque você não conseguia usar o site? Exatamente, porque eu não consigo usar o site de vocês, não é acessível, e eu me recuso a pagar essa taxa, porque a falha é de vocês e não minha. Eu tinha que ter acesso ao site e comprar a minha passagem como todo mundo, mas eu não conseguia, eu paguei os 40%. Qual empresa? Que empresa que era? Essa foi a Google. Perguntamos eu e a Elizabeth junto. Essa foi a Google. Não, tem que falar o nome. É, foi a Google. Porque a Azul fez diferente. Na Azul eu não paguei taxa. Na Azul, eu falei para ela, olha, eu estou ligando para você, porque seu site não é acessível, eu tive que recorrer a vocês. Ela procurou o melhor para mim e não cobrou, com a maior paciência, e não cobrou essa taxa, a Gol cobrou. Então, Azul está aqui. O Wagner, você ia falar para o site de farmácia. Não, é que o Wagner ia falar de farmácia, eu queria saber qual é a dificuldade no site de farmácia, Wagner. O site de farmácia é na hora de você concluir a compra. Tem, no caso assim, eu tenho a Ultrafarma, né? Tem esse problema na hora de você fazer uma pesquisa, né? Você joga o nome do medicamento no campo de busca. Quando ele dá o resultado, ele pula várias vezes para outros resultados, porque nós temos aqueles banners que ficam aparecendo o tempo todo. Aparece e desaparece, aparece e desaparece. Isso atrapalha os nossos leitores de telas, sabe? Eu já liguei, já fiz a reclamação direto no atendimento deles. Disseram que iam tomar providência, mas não aconteceu. E o que eu fiz? Eu deixei de comprar neles. Passei a comprar em outro site, que é o da Nova Esperança, onde o preço é muito bom e não tem esses banners. E aí eu consigo concluir a compra, a busca, a compra e a finalização da compra com total acessibilidade, sozinho. Você sabe, Wagner, que o que você está falando é interessante para pegar esse gancho? Porque tem muitas pessoas... Isso eu estou falando de deficiente visual, mas eu vou falar no geral. Tem pessoas sem deficiência também que acham que resolve fazer isso. É ligar para o tal do SAC da empresa. Ah, eu vou ligar para o SAC, vou conversar lá no sistema de atendimento ao cliente e eles vão resolver o meu problema. Resolve uma banóia. Resolve nada. Porque o que acontece ali no SAC? Você está... Você contra a empresa. Você contra a Ultrafarma, por exemplo. E você só... E não é nada para a Ultrafarma. Você é lá um cliente que se você comprar muito que bem, se você não comprar muito que bem também. O que funciona é pressão na rede social, que é justamente o que a gente está tentando fazer aqui. Não adianta o Wagner Lima sozinho contra a Ultrafarma querer que o site dele seja acessível. Agora, se o Wagner Lima vai numa rede social e mais 500, 600 pessoas vão lá e clicam e curtem e falam aí o dono da Ultrafarma lá, o Sidney... Como é que ele chama? Sidney... Oliveira. Oliveira. Aí ele vai começar a se encostar na cadeira. Mas até então ele não vai fazer absolutamente nada, entendeu? O nosso site, o nosso canal, Wagner, ele tem como inspiração o canal Reclame Aqui. Eu acho que você conhece o canal Reclame Aqui, né? Sim, já fiz algumas reclamações do Reclame Aqui e já consegui resolver problemas. Claro. O Reclame Aqui, você pode ter certeza que não foi só você que reclamou ali. Foram milhares e milhares e milhares de pessoas que passam naquele site. Então, todos os comerciantes, produtores, donos de negócios, eles morrem de medo do Reclame Aqui, entendeu? É o que a gente está tentando fazer com o Reclame Acessibilidade, mas a gente só vai conseguir se todas as pessoas com deficiência se conscientizarem de que não adianta ficar lutando sozinha contra esses gigantes do comércio, da indústria. Não adianta. Sozinha a gente não consegue nada, entendeu? É isso mesmo. Eu já fiz reclamação no Reclame Aqui por causa do Carrefour, por causa de contrato. Eles me deram o cartão de crédito, mas não leram o contrato, porque é obrigação, né? Eles lerem o contrato para a gente, já que a gente é deficiente, né? E não foi lido e depois eles quiseram alegar para mim que existia uma cláusula que eu não podia antecipar as parcelas. Eu fiz uma compra no cartão deles e quis antecipar as parcelas. Eu estava pedindo apenas a antecipação de parcelas, nem o desconto que eu também tenho direito, por causa da antecipação. Diz que não. Vamos dizer, você tem cinco parcelas, você pagou a primeira, a segunda, quer antecipar a terceira, eles antecipam do final para o início. Quer dizer, a terceira fica em débito. A antecipa a última. Não existe isso. E você está no contrato e eu consegui... E não dá no desconto nenhum. Não. E através do Reclame Aqui eu consegui realmente resolver esse problema e recebi em dobro, inclusive. Aí eu quis fazer valer a lei e recebi o valor em dobro. É isso mesmo. A gente tem que falar, como o Beto Lopes falou, quanto mais pessoas falarem, mais longe seremos ouvidos, né? Agora eu vou pedir uma licença para vocês, colocar aqui uma vinheta de uma parceira nossa e depois a gente vai voltar com os nossos quadros. Rádio Superação. Nascer. Superar e vencer. Vencer. A sensibilidade está suave. É isso aí. A acessibilidade está suave. Vamos agora falar sobre coisas que estão legais aí na acessibilidade. Mas antes, Lucelena, qual é o nosso WhatsApp? O nosso WhatsApp é o 11-960-853539. E espera aí que tem um WhatsApp para o nosso convidado, é um WhatsApp para o nosso convidado, que é do Valdirito de Souza, não sei se ele conhece, do Rio de Janeiro, que está aqui fazendo uma porção de elogios a você, um grande amigo, muito conhecedor de tecnologia, e ele te faz uma pergunta aqui, Wagner. Ele quer saber se você já pensou em dar um robozinho aspirador de pó para a sua esposa varrer a casa para ela. Não, eu não pensei até porque, assim, eu faço esse trabalho aqui em casa também, sabe? Então, o robozinho é você, é? É, o robozinho sou eu. Tem que ajudar, não tem jeito. Tem que fazer parte, né? Ô, Wagner, aproveitando então que a gente está no Tá Suave, eu queria que você falasse então coisas que para você são bastante acessíveis, te surpreenderam objetos, produtos, equipamentos, equipamentos, sei lá, que surpreenderam você, seja na sua casa, no trabalho, onde você, quando você sai, sei lá, que assinou nomes aí de produtos que te surpreendem com relação à acessibilidade. Você tem alguma coisa? É, como você já falou, né, eu mexo com tecnologia, né, então, realmente, o smartphone, para mim, né, eu uso um dispositivo Apple, né, e eu acho que, sem ele, sabe, eu acho que dificultaria muito a minha vida, tanto para transporte, né, através de aplicativos de transporte, pedido de comidas, né, fazer pesquisas na internet, apesar de eu usar computador também, né, mas eu acho que o smartphone, hoje, bate em tudo. O smartphone está sempre na mão, né? Com certeza. Com o computador, você tem que ir lá e tal, você quer fazer uma pesquisa, está ali, rapidinho, você faz, né? É isso mesmo, com certeza, Ademir, sabe, o smartphone não bate, é o computador de mão, para que você tenha acesso a qualquer tipo de informação, tempo, né, números de habitantes em um determinado município, ou, né, qualquer tipo de informação, você tenha a mão ali. E você não teve nenhuma dificuldade no início? Quais foram as dificuldades? Você achou que foi sanada com mais facilidade do que um sistema Android, por exemplo? Eu não sei se é porque, quando eu comecei com o smartphone Touch, né, eu já comecei com o Apple, tá? Meu primeiro smartphone foi um Apple, tá? Ah, eu tinha o de teclado, passei por Talks, né, com o Nokia, mas quando eu passei realmente para o aparelho de toque, meu primeiro foi um iPhone, e eu aprendi na raça, é aquela coisa, meio autodidata, né, procura uma coisa na internet aqui, procura outra ali, é difícil você achar, hoje é muito mais fácil, mas quando eu comecei lá atrás, era muito difícil, não tinha esses grupos de WhatsApp que a gente tem, Tutoriais no YouTube. Isso, exatamente. Então, assim, eu tenho muitas anotações que eu fiz por minha conta, sabe, para aprender e gravar. Onde eu preciso disso, anoto, faço outra coisa, anoto, sabe? Então, até hoje eu tenho esse costume de anotar, sabe? Agora, Wagner, pegando esse gancho do smartphone, é uma queixa que eu tenho, às vezes, com o movimento de pessoas com deficiência visual, né? Porque tudo bem que a tecnologia do smartphone nos ajudou muito, nos ajuda diariamente muito em casa, como você falou, você vai pedir uma comida, você vai pedir um Uber, você vai fazer uma pesquisa na internet, tudo bem, mas às vezes eu vejo nesses grupos de troca de dúvida por celular, que parece que as pessoas ficam focadas naquilo, Wagner não faz mais nada da vida, mas fica o dia inteiro esperando uma atualização, esperando uma versão nova, aí sai a versão nova, começa a fuçar na versão nova, aí começa a reclamar da versão nova, aí começa a pedir mais uma atualização, e vai, e aí você chega a essa pessoa e fala assim, querido, olha, poxa, está acontecendo uma coisa aí, vai afetar a pessoa cega como um todo, olha, o cara não está nem aí, ele está com o telefone dele na mão, ele acha que o telefone resolve a vida dele toda, e não resolve, né, Wagner? Com certeza. O telefone lava a sua roupa, o telefone consegue fazer uma comida para você no microondas, o telefone liga para você uma máquina de lavar, o microondas liga para você, regula uma geladeira para você, o microondas liga a televisão, o microondas não, o celular, você percebe então que tem muita coisa a se conquistar ainda, e as pessoas estão... É, inclusive usando o próprio smartphone. E usando... É, usando o smartphone para melhorar a nossa vida diária, nosso dia a dia. Por exemplo... Eu falo nos grupos também, né, não adianta você estar lá com o smartphone na mão que ele vai ver a cor da sua roupa, e você não conseguir fazer o próprio sanduíche, se não tiver ninguém em casa, você morre de fome. Pois é, esse exemplo que você falou do aspirador, por exemplo, é um, né, que a gente sabe que tem um amigo nosso que está contente com o aspirador dele que está controlando pelo Bluetooth. E é verdade, até que a internet das coisas, né, Wagner, o futuro delas vai ser esse mesmo, você está tudo conectado e você conseguir por meio de Bluetooth, por meio de rede, sei lá como, controlar essas coisas tudo, às vezes pela voz, às vezes pelo celular, mas ainda não estamos assim. Então nós temos que conquistar isso ainda, né, Wagner? Com certeza, não tenho dúvida, sabe? Eu acho assim que as empresas podiam se incomodar um pouquinho mais com isso, ou olhar para nós, né, porque é aquela coisa, logo, logo, né, aos poucos, na realidade, já estão descobrindo que os deficientes também são consumidores, né? Eu vejo muito isso, pelo menos na minha parte, né, eu chego nos lugares. A pessoa com deficiência não é mais aquele coitadinho que fica sentado no sofá, muitas vezes que a família escondia num quarto que ninguém via. a gente está aí no mundo, a gente aparece, a gente existe, faz compra, vai ao teatro, namora, né, voa, viaja, a gente não está sentadinho esperando. É que eu ainda acho muito pouca gente lutando por muito de gente que tem, né, Lúcia? Por exemplo, você pega grupos aí de WhatsApp que tem que abrir dois, três grupos porque não dá conta. E você vai fazer um, você, por exemplo, passa um abaixo-assinado para que você tem três assinaturas porque as pessoas cegas parecem que estão tudo alienadas com seus telefones, celulares e ninguém sabe. É o suficiente para eles, né, é o suficiente, não precisam de mais nada. É, é o conformismo, né, coisa que o Wagner não é, né, que ele corre atrás, vai atrás, aprende sozinho. O Wagner é um pesquisador, né? Pois é. Eu vejo assim que a maioria dos deficientes, né, de outros estados, tá, até porque eu estou assim, eu estou em São Paulo, então, né, Guarulhos, mas eu acho que a gente tem mais informações, sabe, do que as outras regiões. Então, assim, tudo, a maioria das coisas acontece em São Paulo, né, as informações, a briga pelo direito, como está acontecendo aqui agora, né, essa divulgação, apesar de eu acredito que nós estarmos no Brasil todo, né, mas as pessoas não acreditam, os deficientes não acreditam. E as pessoas que têm deficiência também não acreditam nisso. Exato. Ah, eu posso, eu sou um consumidor, eu posso exigir, sabe, eles não se acham nesse direito. É isso que eu vejo. Então, assim, é culpa da, um pouco, da própria pessoa, do comodismo, né, o, eu estou acomodado ali e meu, minha zona de transporte. Tá bom pra mim desse jeito, assim, tá bom pra mim. Isso, tá funcionando por enquanto, mas se acontecer alguma coisa, ah, deixa pra lá, tá bom, eu deixo quieto, não mexo com isso, que eu não quero dor de cabeça. Eu não sei como fazer, então eu acho que é dor de cabeça, sabe, brigar pela coisa, exigir, sabe, olha, eu tenho direito realmente ao preço mais em conta, né, ao desconto. Eu acho, Wagner, sabe que eu estou chegando à seguinte conclusão, que eu acho que essas pessoas não se sentem dignas de direito. elas não acham que tem esse direito. Eu acho que a pessoa, eu estou falando da pessoa cega, eu estou falando do cego e baixa visão. Sim, sim. Porque quando a gente vê nas estatísticas, a gente tem 6 milhões e meio de pessoas cegas com baixa visão e você sempre vê bem a dúzia, 10, 12, 15 lutando, é porque o restante não se acha no direito. Eu acho que eles falam assim, ah, o que vier pra mim está bom. Eles não querem incomodar, eles não querem incomodar, né, ah, já está bom assim, eu tenho até muito, né? É verdade. Eu acho que aceita, né, aceita a migralha como, aquela migralha que ele tem, é tudo pra ele, não precisa de mais nada. Não, eu já estou bom, já estou satisfeito com isso aqui. Eu já vi pessoas pensarem assim, como, eu recebo o BPC ou uma aposentadoria, acham que o governo está dando aquilo, né, e ele não tem direito de mais nada, entendeu? É, é. Então, aí, aí as pessoas ficam até com medo, ah, se eu for brigar, eu vou perder minha aposentadoria, vou perder meu BPC, entendeu? Então, é por aí. Então, isso é o que eu estou falando, é a falta de informação, sabe? Que nós, que é uma, uma minoria detém, né, e mesmo que a gente compartilhe, muitos não acreditam, sabe? É, eles acham que é só com a gente, ah, mas foi ele, ele que consegue, ele deu sorte, sei lá o quê. Exatamente. Eles acham que são capazes, né? E o programa que vocês fazem aqui, né, toda semana, mas muitos não acreditam, ah, mas eles estão falando aquilo ali no programa, mas será que acontece com eles, porque eles têm estudo, ou eles brigam pela coisa, e eu não quero brigar, sabe? É como vocês falaram, sabe? Ah, tá bom pra mim, isso aqui é o que eu tenho direito. Tem muita gente, Wagner, tem muita gente que manda zap pra mim, dizendo assim, olha, Beto, vê se você fala lá no programa que precisa disso, disso, disso. Olha, vê se você fala lá no programa que a gente está faltando. Eu falo assim, fulano, por que que você não fala? Por que que você precisa que eu fale por você? Porque você não tem voz, né? Por que que você não fala? É impressionante a pessoa, porque é sempre que o outro faça pra ela o que ela deveria fazer, porque, Wagner, o Beto, a Lúcia, o você, o Ademir, sozinhos, a gente não muda nada, Wagner, a gente não consegue mudar nada. A gente só muda se a gente tiver muita gente do nosso lado, muita, muita gente falando junto, senão não aparece, cara. Não é direito. E isso é o que a gente tenta passar lá nos programas, né? Através do Agnaldo, Pestana, né? Um abraço pro Agnaldo, abraço pro Márcio Penha também, que tá sempre com a gente. Então, é isso aí, a independência, é mostrar pras pessoas que elas também têm o direito e elas podem, sabe, chegar aonde elas quiserem. Qualquer um chega aonde elas quiserem. E falar, né? Falar não custa pra ninguém. Inclusive, foi esse o intuito da gente começar esse movimento, esse projeto Reclame Acessibilidade. e pra as pessoas verem que a gente pode falar. Eu vou passar aqui agora um exemplo, né, de vídeos que as pessoas mandam pra gente postar no nosso canal, tá? É o quadro Você no Canal. Um momentinho. Você no Canal. Boa tarde, sou Maria Lúcia, de Céu, em Bahia. Tenho deficiência visual, baixa visão severa ou visão subnormal. Venho apresentar a falta de acessibilidade do fogão Electrolux. Os botões de acesso, principalmente o botão de controle de temperatura, não dá para enxergar a numeração. Eu solicitaria que fosse negrito ou alto relevo, como também o teime. Nós, pessoas com deficiência visual, somos consumidores. Eu peço para que quem está escutando esse vídeo possa compartilhar no hashtag Cego Consumidor. legal aí. Foi a Maria Lúcia dizendo das dificuldades dela. Ela fala sobre letras em negrito, tal. E a gente sabe que acessibilidade tem que ser em desenho universal, não é isso? É isso mesmo. Então, a gente pede para todo mundo, quem puder e tiver alguma coisa para reclamar ou até para elogiar que grave um áudio, um vídeo mostrando o produto. Quem não quiser aparecer, não apareça. Mostre só o produto, a marca do produto e as mãos. Faça um vídeo de até dois minutos com o celular na posição horizontal para ficar melhor e mostrando a dificuldade com aquele produto ou então elogiando um braille numa embalagem dizendo o sabor, o peso. Isso tudo ajuda demais uma pessoa que não está vendo porque as embalagens são iguais, então fica aquela coisa muito difícil se a gente estiver sozinho, não tiver alguém para recorrer. Ô, Wagner, você sabe que por causa desses tempos de Covid do vírus, a gente suspendeu um pouquinho a publicação dos vídeos no canal porque não tinha outra preocupação e obviamente por causa desse vírus todo mundo focou nele e a gente não quis publicar os vídeos para não jogar um vídeo tão importante no momento em que as pessoas não iam prestar tanta atenção, então esses nossos vídeos você acompanha o canal lá você sabe as pessoas mostrando as dificuldades cobrando acessibilidade do que não tem e destacando e elogiando a acessibilidade onde já existe onde já tem isso então a gente queria convidar você também para fazer um vídeo lá para o canal seja um vídeo elogiando alguma coisa ou seja um vídeo cobrando de algum produto, serviço uma acessibilidade e aí a gente vai você vai mandar para a gente que a gente vai deixar aqui que assim que a gente começar a republicar esses vídeos o seu vai lá para o ar e tem certeza que vai ser um vídeo bem interessante porque você é uma pessoa que é uma referência para a gente você é uma pessoa que ajuda todo mundo lá no programa do Agnaldo como você falou no Amigos Tante no INV você é conhecido bastante nos grupos de ajuda de smartphone então acho que você é importante como uma referência para esse pessoal para sair um pouquinho desse marasmo dessa paralisia que parece que as pessoas não se movimentam olha pessoal tem que se mexer se a gente não se mexer a gente não chega a lugar nenhum não adianta se a gente não disser que a gente está insatisfeito ninguém vai saber disso é isso aí vamos sim vou fazer o vídeo e aí eu vou mandar para vocês a gente a gente agradece sim Wagner a gente pede que façam que façam os vídeos de até dois minutos porque dizem que depois de dois minutos as pessoas não prestam mais atenção não prestam mais atenção verdade é porque fica muito longo também fica cansativo é e também é e também é o suficiente né para você mostrar para mandar um recado falar sobre o não o sim né é verdade Wagner deixa um recado aí deixa um recado aí para o pessoal que está nos ouvindo aí sobre como é que a gente tem que fazer para conseguir tudo bem que você falou que a gente já conseguiu bastante coisa mas ainda falta muita coisa como é que a gente faz para que a gente possa ter um mundo com mais acessibilidade um desenho universal o que você acha qual que é a receita eu acho que é o conhecimento sabe você precisa conhecer os seus direitos estudem 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 é isso que eu eu indico para as pessoas né para os meus alunos principalmente sabe você quer saber do seu direito você quer saber até onde você pode o que você pode o que você não pode qual é o seu dever principalmente porque nós não temos só direitos sim deveres né então estudem sabe é por aí que eu acho que a acessibilidade vai mudar a partir da hora que você conhece o seu direito conhece a lei você né chega lá e pode cobrar com com é verdade para você cobrar alguma coisa que você é para você cobrar alguma coisa você tem que saber que você tem direito daquela coisa isso você não conheceu isso eu não sei saber do que você está falando e se alguém quiser ouvir assistir as suas aulas estar lá na sala como eu estou sempre lá na escola virtual o que tem que fazer Wagner é dá para instalar o Tintalk né nós temos os programas de terça-feira né das oito às nove das oito às nove que é o Amigos Touch né onde nós falamos sobre smartphones de terças-feiras né isso de terças-feiras e temos de quinta-feira o Universo In onde nós falamos tudo sobre Windows né e aplicativos que funcionam nessa plataforma também das oito às nove tá então é só instalar o Tintalk tanto pelo tudo de graça né tudo de graça isso mesmo é professor Wagner fale aí para os nossos ouvintes que não conhecem o que é Tintalk o Tintalk é um aplicativo de conferência tá é um aplicativo de conferência aonde nós temos as pessoas na sala né onde o pessoal vai poder interagir com a gente ali em tempo real né ou também poder mandar e-mails também né e também o WhatsApp também que o Márcio tenha né é o nosso quem não quem não na sala pode ouvir pela Rádio Contraponto que é algo que isso né em tempo real também mas é muito gostoso estar na sala né Beto é muito gostoso estar na sala né na sala você tem uma interação maior na sala você tem uma interação mais direta agora nada impede que a pessoa ligue o rádio a Rádio Contraponto às oito horas tanto terça e quinta-feira escute o programa e mande as dúvidas por e-mail sem nenhum problema também né vale a participação né é o mesmo pelo WhatsApp também né o Márcio recebe a qualquer hora e ele passa pra gente e a gente acaba depois divulgando isso no programa né e mandando a resposta em texto pra pessoa até mesmo tá a gente não responde só no programa é verdade o Magno muito obrigado aí pela sua presença foi muito legal tá e espero que seja a primeira de muitas vezes que você vai conversar aqui com a gente sobre a acessibilidade das pessoas com deficiência obrigado é uma honra pra mim estar aqui né realmente parabéns pra vocês pelo programa né e continuem continuem porque é por aí que a gente difundindo a informação que nós acabaremos tendo direito a nossa acessibilidade da forma que é devida tem alguma coisa que a gente não te perguntou e você gostaria de falar não eu acho que eles perguntaram tudo realmente quero agradecer viu Wagner tudo de bom pra você obrigado Beto obrigado muito obrigado 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 Beto a gente antecipou o você você no canal e a gente não explicou direito como mandar os os vídeos né então vou passar aqui eu eu vou passar aqui a vinhetinha de voz no ouvinte pra você explicar direitinho como a pessoal faz tá beleza beleza voz do ouvinte então Beto como é que faz pra colocar um vídeo quem quiser quem quiser gravar vídeo pra mandar pro canal é super importante que faça isso porque daqui a pouco nós vamos retomar a publicação dos nossos vídeos estamos esperando mais uma semaninha duas só pra poder a situação normalizar normalizar de vez não vai normalizar mas pelo menos acalmar um pouco mais as pessoas estarem menos desesperadas né então assim vocês podem mandar fazer contato com a gente pelo e-mail reclame contato arroba reclama acessibilidade ponto com ponto br ou vocês podem usar também o whatsapp 11 949 919 294 esses dois contatos vocês entram em contato com a gente falem com a gente falam ó quero gravar um vídeo quero publicar no canal é um vídeo de que eu tô reclamando a acessibilidade da empresa tal ou é um vídeo que eu tô elogiando a acessibilidade da empresa tal e vai ser muito legal pra gente ter o seu vídeo lá porque vai somar com todos os outros que estão e é como a gente tá falando né Demir se a gente não tiver volume de reclamação o canal reclama aqui só funciona porque quando você entra lá você vai pesquisar por exemplo um hotel quero viajar pra um hotel aí você pesquisa o nome daquele hotel tem mil e duzentos e poucas opiniões a respeito daquele hotel aí você fala nossa mil e duzentas quantas são elogios mil elogios e duzentos duzentas críticas você fala bom é um negócio você tá muito mais elogiado do que criticado então eu vou pra lá agora se você chega naquele canal naquele hotel e tem mil e duzentas reclamações mil reclamações e duzentos elogios você fala opa eu não vou pra lá não porque o negócio lá tá feio né então no nosso canal é a mesma coisa a gente precisa chamar a atenção dos empresários pra dizer pra eles que eles não são o rei da cocada preta não tem muita coisa que eles precisam ainda acessibilir tem muito público ainda querendo consumir o produto deles eles estão deixando de lado e nós temos nós pagamos mesmo preço por essas coisas temos títulos exatamente sumiu um pouco a voz do Beto e também a gente precisa dizer que se não der pra pra gravar o vídeo pode se gravar só o áudio e depois transformarmos em vídeo né bom não é isso Beto voltou não não estou ouvindo Beto Lúcia gente não vai ter não vai ter aquela coisa de mandar um beijo lá pro pessoal dos apaixonados cadeirantes apaixonados e mais pessoal curte o canal curte o facebook só não dêmos os nomes né é mas é o pessoal de sempre a gente tá agradecendo aí viu gente que vocês estão sempre acompanhando é disponibilizando os nossos vídeos nos grupos aí os nossos textos né o nome do grupo que a Lúcia mais gosta é cadeirantes apaixonados ah eu acho vai ter que vir alguém aqui quem que é o quem é o coordenador desse grupo quem é o administrador lá pra fazer pra conversar é precisa vir aqui falar comigo que isso adorei esse nome se não o Luceleno vai ter que criar um grupo cegos apaixonados cegos né cegos apaixonados ademir quem é que vai estar na semana que vem com a gente conversando aqui com a gente diga pra nós mas Hiberto quem é o nosso convidado é a Thaís né a Thaís Calduro vai estar aqui conversando com a gente vai ser bem bacana a chefinha da rádio a chefinha da rádio teletema é maçoterapeuta né também maçoterapeuta também também parabéns é isso aí então vamos aguardar vamos aguardar então o próximo programa foi muito bom o programa e não se esqueçam de quando comprar filé pagar filé e levar filé pra casa né e não levar banana exigir que seja filé mesmo né exatamente não se você não come banana depois que você embrulha em casa vai ver lá só tem banana no pacote não vamos nos fazer respeitar né então tchau Beto tchau 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 gente tchau até a semana que vem você ouviu reclame acessibilidade o megafone do consumidor com deficiência aqui sua voz soa mais forte consumidor que não reclama paga filé come banana apresentação Beto Lopes Lúcia Helena e Ademir Faria você não tem direito de duvida cale a bolsa 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 você não tem direito de duvida Abertura